Lalalalalala Lalalalalalalalalalalala Hermes, meu mensageiro divino, ouça Zeus! O que que tá pegando, Grande? Agora como fúria, você vai ter que usar as minhas sandálias aladas. Xiii, eu não preciso mais dessas chinelas velhas. Hoje existe algo muito melhor. O que é então? É Red Bull! Ô coroa, eu vou pra Terra. Mas como sem as minhas sandálias aladas? Ué, com o Red Bull! Red Bull te dá asas! Ouça vozes! Na época que meu pai me levava na fazenda quando eu era moleque e eu ficava com a moleque vendo aqueles bichos e tal, então eu via a galinha lá Aí eu vinha correndo atrás dela Na verdade, pelo menos pra mim, é um processo muito intuitivo Falar, Rinaldo, tem a cara aqui do ovo, você precisa fazer a voz do ovo Então olha a cara do ovo e começa a fazer coisas dentro de mim, entendeu? Começa a sair um saquinho de pessoas, sabe? De vozes Sempre vem um desgraçado, uma coisa estranha Sempre aparece alguém Tinha uma portuguesinha que fazia assim comigo e falava assim Rinaldinho, venha cá Começa agora no posto, no banheiro Tá, assim que me dá... Vem, Ana, tá bom? Eu lembro que um dia meu avô tava matando um porco lá pra comer, lá no interior e aí o porco começou a berrar e eu acordei de madrugada, que eram... Coisa louca, sabe? Tudo isso vai ficar na minha cabeça, sabe? Essas vozes, esses timbres, esse grave, agudo, não sei o quê Então acho que quando eu olho pra cara do personagem eu começo a testar um monte de coisa e solto uma solto uma versão, duas versões, três versões Quando um cara quer uma credibilidade, falar com seriedade precisa de um cara sério que a voz dele seja séria e seja pesada mas você precisa estar aberto ao novo Porque de repente o cara vai te dirigir e ele quer aquela tua experiência mas de uma outra maneira Ele quer saber te... te deixar diferente, mas com a sua essência Se você tá aberto pra isso, você vai continuar trabalhando Se você não tá aberto pra isso, você não vai trabalhar Nossa, tem, cara Tem, cara, uma peça, velho Fiz uma peça, cara, fiz uma peça E eu fazia um padre, cara E esse padre, meu Deus, é da aurora da minha vida Eu fazia um padre E era um padre dramático, não sei o quê E ele tinha um drama todo e tal E quando eu entrava, começava a falar O pessoal... Rachava, rachava No final da peça, o senhor chegava e falava Desculpa, diretor Desculpa, cara Reinaldo Não mexa Vai por esse caminho Desencana que não tá dramático Vai O povo tá gostando Vai por aí E pronto Porque às vezes a beleza tá num erro, cara Parece que não, mas às vezes a beleza tá num erro Um lanchinho Com uma maçãzinha Duas laranjas Com uvas bem fresquinhas A barriga está roncando Estou com muita fome Enquanto o trem balança A gente vai enchendo a pança Um lanchinho Com uma maçãzinha Um com um capacete na cabeça O outro em cima do sofá da produtora pulando Que nem criança Entra a dona da produtora O que que está acontecendo aqui? Então é isso, dá pra fazer também A gente brinca, cara É brincadeira É brincadeira Eu levo na brincadeira Pra bater no microfone Entendeu? Pelo menos esses personagens Agora na vida real é outra história Novo Palmolive Naturals Leite e pétalas de rosas Sinta-se suave Sinta-se feminina Tchau 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 Tchau